O Homo erectus, mais de meio milhão de anos atrás, utilizava recursos naturais para sobreviver e prosperar. Agora, uma nova pesquisa aponta que esses ancestrais da humanidade tinham habilidades de extração de materiais no ambiente para ajudar na caça de elefantes. Vamos ver na reportagem. No período paleolítico, o Homo erectus usava técnicas importantes para caçar e sobreviver. Conforme um novo estudo intrigante na região da Alta Galiléia, que fica no norte de Israel, esse ancestral humano conseguia extrair silex, uma rocha sedimentar de antigas pedreiras para construir ferramentas destinadas à caça de elefantes. Publicada na revista Archaeologies, esta pesquisa revela que a escolha do local de extração não era aleatória. Nossos antepassados preferiram essas áreas pela proximidade com lagos e rios frequentados por elefantes que consumiam cerca de 400 litros de água diariamente. Isso criou rotas de migração previsíveis, que os caçadores, com muita habilidade, exploraram até cerca de 500 mil anos atrás. A análise dos padrões de migração dos elefantes, juntamente com a paisagem e os ossos fossilizados encontrados, mostra uma correspondência clara com as localizações das pedreiras. Esses sítios estão perto de importantes pontos estratégicos, localizados entre o Mar da Galiléia e as fronteiras de Israel com a Síria e o Líbano. O estudo destaca que os caçadores pré-históricos pareciam favorecer o sílex de certos afloramentos rochosos, considerando esse material particularmente adequado para a fabricação de ferramentas de caça. Além disso, evidências sugerem que os indivíduos daquela época faziam oferendas nesses locais, indicando a importância dessas pedreiras para o dia a dia. Durante uma expedição no fundo do mar, na zona Clarion-Clipperton, no Pacífico Central, pesquisadores encontraram criaturas marinhas bizarras, como porcos do mar e pepinos do mar transparentes. A região da expedição é alvo de interesse da ciência justamente por causa da biodiversidade e do potencial de mineração. Os pesquisadores usaram câmeras para capturar as descobertas, que incluem ainda uma espécie de peixe retail, um dos poucos vertebrados a viverem nessas profundidades. Saiba mais sobre essas espécies diferentonas e sobre a zona onde eles foram encontrados em uma reportagem especial em olhardigital.com.br, que também está no QR Code da sua tela.